e tamo junto pessoal eu aqui ó na roça para deixar registrado para vocês Rogério tá ali atrás colhendo uma alface americana e pode deixar registrado aqui mais um pedido de mudas esse daqui vai para o Mauro Sérgio Pedroso ele é da cidade de Três Pontas Minas Gerais aí Mauro um abraço para você tô tirando suas mudas aqui agora são que acho que meio dia uma hora da tarde mais ou menos a galera de Minas tá pedindo bastante hein e eu tô mandando quer chama nós lá no nosso Instagram chama nós no WhatsApp também que eu tiro as mudas aqui e mando para vocês vamos tirar essas belezuras e colocar na caixa ó eu tiro na hora tiro boto na caixa tá aqui vou para o correio despacho e depois é para casa vamos lá dá uma escolhida aqui ó ó que eu quero mostrar para vocês é o seguinte aqui por exemplo um pé de couve ficar um pouquinho aqui para luz aqui o pé de couve ó esse pé de couve tem uma duas três quatro só esse pézinho aqui ó tem quatro mudas de couve para eu tirar ó vou tirar aqui ó tá vendo bem ele vou gravar aqui ao redor dele tá vendo tá vendo ó tirar uma duas três quatro ó cinco tá vendo só de um pé tirei cinco mudas eu mando para vocês em média 20 mudas dessa daqui de um pé tirei cinco pô você planta aí não vou dar um mês para você tá tirando muda para poder encher a sua roça igual tá aqui ó e essa 5 e vai aqui para nossa caixinha da entrega aí ó cinco de um pé vou caçar outro pé aqui gosto de mandar umas mudas boa aqui ó essa é uma muda boa olha o tamanho e isso aqui com menos de 30 dias já tá brotando já para para muda 156 vamos lá outra aqui ó 17 o opa aí eu oi e vou tirando até inteira 20 20 poucas 189 e 10 ó nem fui para longe ó 11 tudo aqui um do lado da outra e 12 um pezinho desse tamanho e olha o tamanho da muda 13 14 15 e olha essa muda aqui ó essa é grandona 16 é o tamanho e fez 17 18 eops e os examinamos a vinte e vinte e um 22 essa até já passou vinte e três tá bom 23 mudas aqui para o nosso amigo Mauro de Minas Gerais esse aqui é o Rogério, o pai das mudas e aí Rogério aproveitando o embalo aqui quero mandar um abraço para o Valdir ele é de Itamaraju na Bahia, não sei se pronunciei certo o nome da cidade, mas estamos juntos ele é agricultor também sensacional, ontem eu estava em casa ele me mandou uma mensagem tudo bem, te acompanho no Youtube, sou o maior fã fui dormir feliz que só de ter ouvido isso e mando um abraço para você Valdir tamo junto, ele trabalha com plantação de banana trabalha com banana lá, banana é bom, aqui, banana está com preço bom sempre teve com preço bom e banana, todo mundo gosta Valdir, abraço tamo junto ó, como a caixinha vai bem cheia puxo ela aqui ó para fechar prontinho embalado e pronto para ser despachado pelo correio prontinho esse é o registro que eu estou deixando para vocês agora para é uma ajuda que eu estou dando e é um incentivo novo na verdade para o pessoal um novo sisteminha que eu falei por um acaso no canal que ia mandar as mudas o pessoal gostou está pedindo bastante e eu estou mandando enquanto a agricultora que estiver me doando eu mando para vocês aí tá bom e para qualquer lugar do Brasil ah Marcos eu moro muito longe vamos fazer o teste se não der certo paciência mas arriscamos tá bom tamo junto sigam nossas redes sociais lá arroba o agronosso tamo no instagram tamo no facebook tamo no twitter se não for inscrito no nosso canal aí no youtube o convite está feito para você aqui é a agricultura familiar praticado em horta valeu